O Carnaval de Belo Horizonte vai ter uma base de apoio para mulheres vítimas de violência sexual. A iniciativa anunciada hoje vai contar com ajuda jurídica e psicológica de forma gratuita durante a folia. Durante os dias de folia, diversas instituições estarão reunidas na sede do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para prestar os atendimentos que serão realizados exclusivamente por mulheres. A proposta do Acolhe Minas é oferecer pela primeira vez um espaço para acolhimento, atendimento psicossocial, suporte emocional, orientação jurídica e encaminhamentos no período de folia. Além de oferecer um espaço seguro para obter informações sobre os direitos das mulheres e medidas de prevenção para coibir casos de assédio e casos de importunação sexual, principal tipo de violência neste período. Vale reforçar que, de toque sem permissão a beijo forçado, importunação sexual é crime e a pena pode chegar até cinco anos de prisão. O serviço funcionará em todos os dias de folia, de 10 a 13 de fevereiro, das 10 da manhã às 7 da noite, na sede do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico na Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.